Fala galera, tamo junto mais uma vez por aqui Pra fazer um pagodinho da melhor qualidade Então você que tá aí do outro lado dessa velhinha Seja bem vindo ao nosso pagode Somos o grupo Tamo Junto E é um prazer a gente tá invadindo a sua casa A gente agradece o governo do Estado do Pará Também a Fundação Cultural do Pará Vamos na hora cantar com a gente, vamos dançar Hoje o show é de vocês Começar gostoso já, né? Você me deixou na loura Sem ter como eu te localizar Essa vez você foi no ar toda Começar já é fácil terminar Me cheia a cabeça, me dá com a loura Se eu te machuquei, não dá me perdoar Eu tô em fim do ar Manda, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Se o problema for a boca de votar Manda, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Você não manda pra saber se ainda precisa Se o problema for a boca de votar Você só sai da minha vida Se eu for também Se eu for também Se eu for também Você me deixou na loura Se eu vou te localizar Dessa vez você foi no ar toda Começar já é fácil terminar Me cheia a cabeça, me dá com a loura Se eu te machuquei, não dá me perdoar Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Você não manda pra saber se tem saudade do seu tom de voz Você não manda pra saber se ainda precisa Se eu não manda pra saber se tem problema for a boca de votar Você não manda pra saber se tem saudade do seu tom de voz Você não manda pra saber se tem saudade do seu tom de voz E a justiça inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Você sabe que eu tô carente Só de imaginar Me abrição na minha mente E vou ficar bem fácil A boca tá na cara Que isso aconteceu E a água que desceu Mas não aconteceu Você tá agindo Eu vou abrigir de Deus Eu estou doente Em suas mãos A boca tá pouco no cedo Mas nunca vai com a gente Paga Ei Atender a ser feliz Mas tava meio errado Procurando em outra lista Pro seu lado Você já não sou Sabe que você é doente Meu amor, tô fraco A bola, tá? Eu sou o corpo insuficiente Pra gostar da gente Do jeito novo, pode ser surpreendente O som E às vezes eu não sei Quando essa parte de fora Vai, vai Tocha, canto, canto, canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Eu não sei, não é fácil Corro, cala, 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 cala Quero me apagando em cima, estou a conhecer O meu, 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 meu Vai Estou com plena, deixe em suas mãos Se for a felicidade Vou acabando sem segredo Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Você já passou Não sabe que você É um bom 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 Tenta ser feliz, mas vai fazer errado Procurando em outro brilho que está do seu lado Você já passou Não sabe que você Tenta ser feliz, mas vai fazer errado Procurando em outro brilho que está do seu lado Você já passou É um bom 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 Não sabe que você Quero me apagando em outro brilho que está do seu lado Não sabe que você A gente vai Tenho dó Em me conhecer agora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Joga a mão em cada vez Se essa boca não beijasse também Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijasse também Se essa peça não beijasse também Se quer saber se eu quero outro alguém Vem de graça, vem de graça Leva a mão não Só tenho espaço pra você no coração E é que não sou espaço Pra outra vez Minha saudade solta bem no teu abraço Hoje mais ninguém Eu tenho dó De quem me conhecer agora Todo mundo tô jogando fora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Vai papai Vem de graça Se quer saber se eu quero outro alguém Me de graça, me de graça Se quer saber se eu quero outro alguém Se quer saber se eu quero outro alguém Me de graça, me de graça Se quer saber se eu quero outro alguém Me de graça, me de graça Só tem espaço pra você, meu coração Tamo junto meu povo, é um maior prazer A gente tá mais uma vez por aqui nessa live Levando o pagodinho pra você que tá aí do top dessa telinha Não esquece de adicionar a gente lá no Instagram Beleza? Tamo junto .tmjoficial Segue agora Pega o teu celular lá, né Fabinho? E faz o que? Segue nós, segue nós Qual é a nossa meta? Hoje 15 pessoas Hoje? É 15 pessoas O Fabinho, a cada live aí que ele fica Aumenta a calma, cara Tem que ir na manha, entendeu? Tem que ir na manha Vamos ficar no 10 Vamos ficar no 10 Pega o teu celular, cadê o celular? Tá sem celular hoje, né? Pra ver aqui Quantos já seguiram, né? Pelo menos acho que uns 2 Nesses 10 minutos já Já seguiram Então a nossa meta é 10, tá? Segue a gente aí Tamo junto .tmjoficial Tá bom? Bora cantar, Renanzote Daquele jeito Esse bloquinho aqui eu adoro Show de bola Curte com a gente, hein? Vem Me descobri Seu dia eu te fiz chorar É que os filhos eu não sei direito É me explicar Vê se me entende Por menos se espera o que tá em nós Então começa a história Tu levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor Me abriu desse clima ruim Aumenta o desejo Aumenta o desejo Uai Você vem sendo um pouco mais perto E me derrumbeu Cantando aqui pra lá Já é Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer Mas não consigo Se um de nós É longe a falta é feita E eu adoro Tanto esse teu jeito É que eu vou matando Seus defeitos Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Eu esqueço que briguei contigo Eu esqueço que briguei contigo É, já, 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 já Se um de nós De novo foi teu feito Eu adoro Tanto esse teu jeito Eu esqueço que briguei contigo Pra dormir Calma o jogo pela casa E igual outro jeito Eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se quiser prestar no meu Pra desabafar Se for alguma coisa Comigo Vamos começar Eu quero correr o perigo Que dia você me deixar Vocês cantando Vai, vai Pelo amor de Deus Se for insegurança Tirando do meu coração Dança, dança, dança Já é tarde Vamos nos ditar Porque sei que tudo isso passa Eu não vou, eu não vou, não vou Minha palavra Ai, Lili Como pôde o dia Me apaixonar por você Como pôde o dia Me louver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim Pelo amor de Deus Pra dançar no raio Tão sem nada O que se aprende Eu aprendi com você Aprendi com você Só se sabe quem é bom Quando ganhaço ruim Graças a Deus teve fim Viver sua filha não dá Passa a foto pra mim Vem, venha me procurar Vem, venha me procurar No mesmo barco de ar de sol Nem pense que eu fiquei na pior Opa Você me tristeceu sem saber Tive que voltar Foi preciso Pelo segredo No meu sorriso 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 Eu sempre disse que eu fiquei na pior Eu tive que voltar Foi preciso Pelo segredo No meu sorriso Só pode ser uma cura do seu coração Você vai fazer Você vai fazer Não vai, bebê Foi melhor pra nossa vida A separação Era a nossa cena Tá na outra mão E o combinado Era a gente Se assiste Eu queria te ouvir dizer Que não vejo O desejo em você Mas que se envolve com ele Isso, amor, aquela dor Porque não acaba É sinal Só na peruca Vai Mas a gente sabe Se foi caída Saudade Sei lá Tentei evitar Que iria testar você E não Não, 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 não Não, não, não Mas era pra você dizer Você foi caída Saudade Sei lá Que iria testar você Só pode ser loucura Do seu coração Tamo junto Ao vivo pra vocês Vamos tocar esse bloco Agora aqui pra vocês Um pouco da nossa essência Que a gente tocou Bastante no começo Da nossa carreira Samba 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 Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de coração Ou quem sabe lhe dizer Que a nossa união Foi unida Pra gente acabar assim Ainda Se esquecesse de mim E não dá Pra gente acabar assim Ainda Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser E a saudade é dor Roda meu amor Assim E você Vou pegar Cata comigo aí, Renan Vai, vai Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser Se você quiser E a saudade é dor Volta meu amor Assim Que você puder Vai, quer do fundo do canto também Vai Ter tanto amor Pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu Vai E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Pra depois Foi bom Enquanto Durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Vai Vai O meu Vai O meu O sapatinho Tchako, 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 tchako Vou acertar Levantar E eu não vou mais Juntão Eu não vou errar Vou viver com você Quero prazer Te amar É Tempo Te aprender Vai Eu brinquei com você É tempo de aprender Eu nunca mais vou errar Eu brinquei com você Eu nunca mais vou errar Opa! Eu nunca mais vou errar Eu sei lá o que você quer Eu sou o banco de carteirinha Vem, mostra o que eu te falei Tantas vezes que eu te perigo Vai, 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 vai De tanto que te esperou, te esperou, te esperou Mas de repente você me deixa só Se não muda de assunto Hoje a gente vai passar pra tudo, vai, vai, vai Opa! Essa aqui, irmão É top 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 E aí, Fábão Como é que você está hoje? Tudo certo, papai? E aí garotos, tudo bem com vocês? Gostei do cabelo aqui do Sandro, cara Esse rapaz aqui sempre chega, né? Da etiqueta sempre, meu irmão Mas qual é o segredo, Sandro? Fala para a galera que está em casa aí, pelo amor de Deus. É Nuguete? Gente, é Nuguete, aqui no cabelo. Se der para focar aqui no cabelo, no Sandreco. É Nuguete, meu amigo. Não é Nuguete, não? Isso é a genética que é boa, né? É igual do peru, olha a genética dele. É incrível também, né? Essa aqui a gente vai terminar com vocês. Um passinho. Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão, já respondi Que ficou mal resolvida Que já foi vida Posso te responder Você que está em casa, prepara Já a dancinha vem agora, pode ser? Pode ser? É só uma ombrinha de leve Vem Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Falta você Não tem seu cheiro Não tem seu Não tem você É meu coro, vambora, vambora Faltar você Não tem seu Sobre para você Fernando De você Santos não sabe Não tem seu Estrela Não tem seu Salvador Sou Nc Is A Fala Você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Vendo uma mensagem que nunca foi nida Já mei sua vida Posso te responder Ouvi Quero ver você, vai Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho Volta a casa, não sei de você Não tem seu cheiro, travesseira Não tem seu cheiro, travesseira Não tem seu cheiro, travesseira Ouvi você Falta de tudo, não sei de nada Não tem seu cheiro, travesseira Vai, pelo corte Não tem seu cheiro, travesseira Não tem seu cheiro, travesseira Ouvi você Falta de tudo, não sei de nada even você Vai, palma Vai, palma Vai, palma Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Vai, papai, vamos terminar daquele jeitão Você agradece o governo do estado do Pará E também a fundação do Pará A fila anda e você volta O que a gente tem, tem tanto sentido Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro, vai A fila anda e você volta É tão definido Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro Joga a mãozinha pra cima pra cantar, vai Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Já que voltou Hoje a noite é nossa, vai Você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou E é hora do show Vai, bebê, daquele jeitão A fila anda e você volta A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem E sempre que eu te procuro A mãozinha pra cima, vai Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar E é hora do show Hoje a noite é nossa, vai Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar E é hora do show Vai, bebê, daquele jeitão 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 Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou Eu tô falando Obrigado, gente Tá ficando por aqui, tá? Beijo no coração De todos vocês Agradece aqui a fundação Caraba, veja se sonar Nós estamos juntos Beijo, beijo, beijo Tchau Tchau!